E os alunos de medicina estão acompanhando o desenvolvimento das crianças são joanenses, falando sobre alimentação equilibrada nas escolas municipais. Os estudantes do terceiro semestre de medicina estão visitando as escolas de ensino básico de São João para conversarem com as crianças sobre alimentação saudável. Além de palestras e dinâmicas supervisionadas por professores, os estudantes também estão pesando e medindo os alunos das escolas para acompanhar o desenvolvimento infantil. Eles já estão fazendo um rastreamento desses alunos. Então eles fazem medida, pesos, índice de massa corporal, para já separar aqueles alunos que estão com baixo peso e com peso acima do normal. E esses alunos então são encaminhados, orientados na escola a procurar o tratamento. Com isso a gente acompanha, tem uma sugestão da percepção do crescimento dessa criança, que pode muitas vezes estar relacionada com uma má alimentação e com isso a gente vai estar dando orientações para uma alimentação saudável também. Para a diretora da escola municipal de ensino básico, José Pérez Castelhano Fernanda Pereira, a atividade é mais uma contribuição do curso de medicina com a comunidade. Os alunos da Unify têm desenvolvido vários projetos aqui nas dependências da escola. Para a gente é um prazer muito grande, mesmo porque eles estão priorizando a saúde dos nossos alunos. Quando se fala de peso e medidas, a gente consegue acompanhar todo o crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. Para o coordenador do curso, o atendimento às crianças cumpre o objetivo de integrar a medicina com a população. Ao mesmo tempo que nossos alunos ganham de ter esse contato com a população, de ter o contato com as famílias, as famílias também de São João da Boa Vista ganham na questão do atendimento, nesse rastreamento, nessa melhora da qualidade de vida. Então é algo que vem só fazer com que São João cresça e o nosso curso também melhore a cada dia. Já para o estudante Ana Luís Aguiar, é a oportunidade de aprender na prática o atendimento humanizado com o paciente. Esse contato com as pessoas dá toda a noção para a gente de o que vai ser a profissão, do que a gente realmente quer e de tudo aquilo que a gente escolheu. A gente começa a ver o porquê de ter escolhido medicina, né? Não somente, ah, porque eu quero cuidar de pessoas, mas você vendo a necessidade das pessoas, você começa a ver, nossa, o que eu posso fazer pela minha comunidade, o que eu posso fazer pelas pessoas, é uma coisa muito maior do que somente medicar, somente sentar atrás da minha mesinha e ficar fazendo receita. E estar aqui com as crianças, eu amo crianças, então é muito legal, me sinto muito feliz de estar num dia assim, muito bom. E a Clara Tonon, de 10 anos, aprovou o atendimento dos alunos de medicina? Ah, eu gostei, porque é interessante a gente pesar, medir, achei legal.